Olá, sejam muito bem-vindos a mais um EXP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tiago Tito, do lado de cá, chegando dessa vez com uma questão do Enem de 2014 em sua segunda aplicação. Vamos nessa? Olha só. Canto dos lavradores de Goiás. Tem fazenda e fazenda, que é grande perfeitamente. Sobe serra, desce serra, salta muita água corrente, sem lavoura e sem ninguém. O dono mora ausente, lá só tem caçambeiro, tira onda de valente. Isso é que é grande barreira, que está em nossa frente. Tem muita gente sem terra, tem muita terra sem gente. Ok, vamos focar nesse trecho final aqui. Aqui, tem muita gente sem terra e muita terra sem gente. Por quê? Porque isso aqui é um grande dilema do campo brasileiro, galera. Se você vem estudando Geografia, a estrutura fundiária do país, o que é a estrutura fundiária? É a maneira como as terras estão distribuídas no Brasil. Essas terras estão concentradas. Por isso que eu pedi para que vocês observassem esse trecho final aqui. Isso é uma característica básica da estrutura fundiária do Brasil. No canto registrado pela cultura popular, a característica do mundo rural brasileiro do século XX destacada é o quê? Aqui a gente já sabe que a alternativa A, como eu falei para vocês, a manutenção da concentração fundiária. Parece ser muito fácil, como eu já disse para vocês, qual é a característica da estrutura fundiária do Brasil. Mas se você não sabe o que é a estrutura fundiária, você se passa no Enem por não marcar essa alternativa. Estrutura fundiária é a maneira como as terras estão distribuídas em um país. E no caso do Brasil, essas terras estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Por isso que esse trecho aqui fala, tem muita gente sem terra, tem muita terra sem gente. Tá bom? É a manutenção dessa concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Por isso que tem muita gente sem terra. Tá? Beleza? B. Valorização da agricultura familiar. Não. A canção não fala da valorização da agricultura familiar. Agricultura familiar é aquela agricultura em que o núcleo familiar, a família trabalha. E é essa agricultura que abastece a maior parte da mesa dos brasileiros. C. Implementação da modernização conservadora. Oi? Modernização conservadora. Como é modernização se é conservadora? Essa própria alternativa C aqui, ela se contradiz. Tá bom? E a canção também nem fala disso. D. Atuação da bancada ruralista. A bancada ruralista atua no Congresso, no Senado, mas a canção não fala sobre essa bancada, sobre a política no nosso país. E. Expansão da fronteira agrícola. Também não. A fronteira agrícola é aquela fronteira de desmatamento. Desmatamento para o cultivo agrícola, né? Mas não é isso que a canção nos mostra. Beleza? Não fala sobre desmatamento. Bom, espero que você tenha compreendido ou tirado as suas dúvidas. Continue aqui no SXP Resolve e até o nosso próximo encontro. E. Expansão da fronteira agrícola. E. Expansão da fronteira agrícola. E. Expansão da fronteira agrícola.